Fala galera, de volta com vocês com mais aquele super vídeo, é isso aí com mais uma super live aqui no Twitch, vamos que vamos, vamos aqui de pés, é o eFootball né, vamos lá a partida online Rolando aqui o evento, vamos lá, esse parque do evento né, aproveitar que tá tendo esse evento aqui Vamos lá continuar, fiz algumas partidas, acho que venci duas e perdi duas eu acho Vamos lá, pegar mais um adversário aqui Vamos ver se aqui dá, acho que eu joguei todas já eu acho, deixa eu ver aí Então vamos lá, vou sentar aqui mais uma equipe aqui Vamos ver, relembrando aqui os tempos bons de futebol né, futebol aqui ficou legal né, ficou aqui um tipo um jogo de celular né cara Agora é só o jogo online e aquelas copas, aqueles campeonatos né, parece que não tem mais aqui, tem agora são eventos né Onde você consegue dinheiro aí, monta sua equipe, aqui você começa com jogadores totalmente diferentes né, jogadores fracos né Por sinal, já que achou um adversário, partida totalmente online, então olha lá quem foi pegar essa vez Pegar Juventus, nossa logo Juventus Juventus e Cruzeiro né Ah não tem muito como mexer, já deixei aqui o time no jeito Eu contratei o Gabriel Jesus, contratei o Asensio né, o Asensio aí, bem conhecido no Real Madrid Então é isso aí Eu vou só mudar aqui a câmera cara, deixa eu colocar a câmera aqui Vamos lá, agora sim, colocar a câmera aqui do lado direito, não atrapalha menos né Então vamos ver, enfrentar aqui a Juventus, vamos ver o que vai dar isso aqui Nem eu olhei se dá pra comprar algum jogador, não quero Olá amigo e amiga de todas as partes do Globo Você que chega pra acompanhar mais uma nova temporada do futebol Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio E ninguém vai querer perder a chance de começar bem A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui Todos apoiando a grande e vequia senhora do futebol italiano É, esse aqui a gente não sabe jogar muito direito não cara Aqui de novo cara Exagerou, não tinha como a bola chegar nele E está armado o contra-ataque Tentou o passe, ih rapaz, que beleza Abriu o jogo pela esquerda É lateral É, esse aqui acho que é nesse antes né Está mais antes que eu né cara Eu primeiro tenho ideia Até quando eu ia no Xbox One eu não joguei muito não Mas eu joguei muito futebol né Na época do Xbox 360 A bola vai pro Gabriel Jesus Tem muito espaço Gabriel Jesus Tá O primeiro É, não sei Pô Milton, tava me ajeitando aqui na cadeira Pequeno que sobra de cabelo O cara já fez mais zero Pô, e esse é o cara Mas é pra fazer gol agora É pra fazer gol até o final Esse é um jogo muito bom, Milton Esse é um jogo muito bom, Milton Esse é um jogo muito bom, Milton Um gol com muito estilo Golaço É, como eu falei Ah, que categoria Que precisão Que fieza pra finalizar Mas eu vi muito futebol na minha vida Então eu já tenho a noção Eu pensei que já é bem nesse antes do cara ver Já saiu o primeiro gol E ainda nem aqueci a garganta Passar a segunda ali Mandou um bicão pra onde estava virado Vou deixar essa cola aqui pra ver E a bola chegou nele Chutou Falta marcada É pênalti É pênalti É, meu filho Cartão vermelho Cartão vermelho direto, hein E o juiz está certo A Juventus Acabou ficando com 10 Ainda tem muito jogo pela frente A culpa, na verdade, foi de todo o time Já está com a cabeça e o corpo lá na rua Deixar uma coisa escancarada E não tinha outro recurso A não ser fazer a falta Vai lá Ah, tá Ah, lá Segundo É isso aí De novo Gabriel já vô Ah, no segundo gol É, meu filho Aqui o Jornal é um cabuloso O Jornal é um cabuloso, vamos lá Vamos lá O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer pra você, né Gabriel Jesus Nossa, quase faz o terceiro, cara A tentativa foi boa Mas é entre tentar e conseguir Tá fácil, tá fácil Vamos lá, aproveitar aqui Dei a balaiada, né Tinha que pelo menos ter acertado o gol, né É toda hora que você pega o adversário fácil, não, cara Tem que ir pegando aqui o tal de Roberto, mano Eu falei que você já conta contra outra pessoa, né Agora não é contra a máquina, mas Só quando é o NPCs, né Que é o meu chamado O juiz está marcando a falta Eu não fiz nada Houve contato Vamos lá Opa Pra lá, Tietchan Ele tem espaço pra finalizar Ele quase conseguiu Isso é só tudo, viu Olha a batida De longe Opa Que beleza É aquela história, né Quando a água bate no queixo É melhor bater pra gol de qualquer lugar Que isso, cara Pra frente, confirme Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada A bola vai pro Gabriel Jesus Gabriel Jesus, pode ser agora Olha que cruzamento Por cima Tá lá Gol De fervo Uma sonora goleada aqui no estádio Agora são três gols de vantagem Pra liquidar a fatura Enfiou a cabeça na bola Um belo gol Uma aula de cabeceio Olha só a categoria que ele teve Pra buscar o melhor posicionamento Subir com o estilo cabeceiro Fatal, fatal, fatal Bora lá Agora buscar mais um Agora no placar Três a zero Preferiu recuar em vez de avançar Isso facilita muito, cara Eita, galera Uá Busca mais um, hein Ele conseguiu uma excelente roubada Estava muito ligado no lance, hein Gabriel Jesus Pode ser agora Pode pintar mais um Pode pintar mais um É, meu amigo Mal deu tempo pra comemorar E já saiu outro Que beleza Tá sem graça, né 4 a 0 Cruzerão cabuloso Cada vez mais no futebol O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Bora lá Vamos lá buscar agora o quinto gol O ataque está simplesmente avançado Vamos, galera Aqui não é livre mais, né Aqui não é livre mais Aqui não é livre mais Aqui é um grande amigo Difícil, mais normal Aqui é um grande amigo Caramba, cara Quase que eu faço aqui o quinto, né Errou o chute A bola saiu à esquerda do gol Como é que o cara me perde um gol Como é que o cara me perde um gol Como é que o cara me perde um gol como esse É, cara, esse camarada aqui está jogando Eu perderia também Como eu falei É outro jogador que está jogando O tal de Roberto aí Ele é iniciante, né Travei o iniciante Retomaram a bola na hora A posição é boa Que bolão O cara é para o outro lado Recebeu a bola Fekir A metida de bola Vai buscar o passe lá atrás da defesa Conseguiram roubar a bola E gol É gol de tudo que tem jeito O adversário nem teve tempo de assimilar o gol E já levou o outro Uma vez marcando o terceiro dele aqui no jogo Fazendo o fim, caramba Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o dia Para fazer mais uma goleada histórica É nóis É cruzarão É cruzarão Pronto Agora é hat-trick Olha, tirou Tirou do goleiro Tirou do goleiro O cooperação da rede Fazendo O fim do outro cruzeiro Isso, errei Vamos lá, vamos lá Vamos lá E buscar agora o que o sexto bom, né Acho que ele vai cancelar, cara Acho que vai cancelar a partida Quer ver? Acho que ele vai cancelar a partida Ele cancelou a partida, cara Ele cancelou Ele cancelou a partida, estava de 5 a 0 já Vamos ver, vamos ver Ele vai mudar alguma configuração Ele vai mudar alguma configuração do jogo O único que você pode cancelar a partida, né O que aconteceu, cara? Ele também chega alguma coisa lá, cara É, acho que ele não vai jogar mais Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui É, acho que é verdade, é verdade, mas Eu perco muito com isso, né Eu perco muito com isso, né Eu perco muito isso porque ele não registra a partida Eu perco o meu dinheiro É, então vamos lá procurar o próximo adversário, né Vamos ver se não vai abandonar a partida Vamos ver se o próximo aqui não vai abandonar a partida, né Vamos ver Só dentro da hora que você perde adversário fácil, se não Esse daí dá pra ver que é iniciante mesmo, né Não sabe jogar Por isso eu já fiz 5 a 0 Coisa raríssima de acontecer, né Você ganhar de 5 a 0 aqui, Dom Camarada No primeiro tempo, né Nem o segundo tempo eu joguei, né Ou joguei? Acho que não, cara Acho que não chegou a iniciar o segundo tempo, né Eu creio que não Não lembro Vamos lá, vamos buscar aqui o de outro adversário Vamos lá Sacanagem, cara Eu ia ganhar um dinheiro em bom agora, viu Ia ganhar um dinheiro em bom agora Com aquela goleada, aquela balaiada Que tava dando ele ali Vou pregar agora Vou pegar agora Então o ruim é isso, cara O ruim é que você abandona a partida, cara Eu não sei se tem alguma consequência depois, né Quando você abandona a partida Porque É, você não quis jogar não Esperar mais uma vez pra ver Porque eu acho muita sacanagem, né, cara Eu acho que você tá ganhando ali Se eu tô ganhando, eu tô aqui perdendo, cara Eu vou continuar até o fim Tô nem aí Pode tomar de 10 a 0 Eu vou jogar do mesmo jeito, né Mas, infelizmente, não tem gente Tem gente que não aceita, né Vamos ver qual vai ser com o próximo adversário Vai ser Cruzeiro e Barcelona Barcelona, né Barcelona no Cruzeiro Então, vamos lá Tentar mais um time aqui Agora eu creio que esse aqui Não é iniciante não Ele tá com a pontuação bem alta Jogar lá no campo do Barcelona O jogo vai ser lá, né Os uniformes aí Vai estar jogando com a camisa branca, né Ele vai estar jogando com a camisa tradicional aí do Barcelona Azul, azul, vermelho O time dele, né Tem lá Alex Telles, Coutinho É, até que o time dele tá mais ou menos Vamos ver o meu Vamos ver o meu aqui O meu tá legal Tá sensu, tá legal Então, vamos lá Dá início aqui ao jogo O camarada aí Não aceitou perder, né Tá tomando 5 a 0 Abandono a partida E aí me deu um prejuízo Vamos ver o que eu vou arrumar agora com o Barcelona Olá, amigo e amiga de todas as partes do Globo Você que chega pra acompanhar mais uma nova temporada É, se jogar no campo ruim, né É o campo do Barcelona Eles estão saindo com a bola Estou jogando de branco agora Pode alavancar uma sequência boa no torneio E ninguém vai querer perder a chance de começar bem A arquibancada parece um mar azul, Granada A torcida não para de cantar Este é o clima hoje aqui no Camp Nou Opa! Olha o jogo aqui, Foda Nossa, velho Ele tá sozinho, cara Ele ia ficar só aí aqui Ele ia ficar sozinho O gol tá impedido ainda, velho Olha que sacanagem Ele chegou com o gol e acabou cometendo a falta Ué O Beckenbauer O Beckenbauer Beckenbauer? Recebeu em boa posição Boa bola Chocou Chegou rapidinho Tá! Lá, meu filho Aqui é o Cabo Loso O golaço O gol de crack Esse cara já é tudo isso O torcida já é quase que o mito Se já não é mesmo Depois do gol desse no começo do jogo Aqui não vai ter cabelo Não vai ter cabelo mais fácil pra ele e pra equipe dele Aqui é o Cruzeirão O Everton Bateu roupa nessa Que beleza Ó, sete minutos do primeiro tempo Primeiro mandamento do goleiro Não pode rebate O gol do zero Aí uma bola com essa Ó, toma bola isso, garoto Pessoal começando a trabalhar cedo hoje Pega o goleiro Fala da sua, goleiro Boa, garoto Valeu, goleirão Segura firme Bela entrada, hein Matou o lance Meteu ali pela direita Olha lá Ela está por cima Opa, empatou Que sacanagem, hein E já temos o empate Aqui bateu o avião Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bora, vamos lá Não, não, não Dá pra ganhar Dá pra ganhar, é, foi Cochilou o Kachimukai Como diziam antigamente Que o adversário não quer saber Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, cruzeiro Vamos lá, cruzeiro Gabriel Jesus É, meu filho Um gol pra ficar novamente em vantagem Empata o jogo aqui no campo novo E que passe Deixou o boleiro pronto pra finalizar Vamos lá, vamos lá Muito inteligente Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas Vai ter que ser um batido Marca, marca, marca Ui, caramba Vem a batida Ô, caramba Que jogo, cara Que jogo Tudo igual de novo Conseguiram empatar o jogo rapidinho Bora, bora, bora Foi preciso tomar um gol pra esse time acordar e começar a jogar com mais intensidade E aí você me pergunta Por que que eles demoraram tanto a entrar no jogo? Dá aquele que tem que ver isso Mas tudo bem O principal é que já deram uma melhoradinha Eita Isso Chocou Ih, vai perder, cara Quer fazer, vai perder A marcação tá muito ruim E o time conseguiu virar o placar Os caras twittaram o passe Carro, levaram o contra-golpe Hashtag gol marcado Hoje ele já marcou dois, hein? Vem mais por aí E o time passa a comandar o placar Pois é, é preciso ter sorte na vida A batida Boa defesa Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Boa, cara É uma bola bem difícil 3 a 2 A 19 minutos do primeiro tempo, cara Um monte de gol, né? Lá vem ele Vai jogar a bola na área Vai tentar a batida Passe pra frente Preparou Ascensio Fekir Ó, caramba, cara Abriu pela esquerda Lá Tentou o lançamento Zaha É lateral É lerdo, cara? E é escanteio Ah Como é que o bala saiu, assim? Sacanagem Vai arriscar daí Que defesa Como o time tá finalizando pouco Vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa Nelson Semedo Marês Está tentando abrir espaço pela direita Ih, só com bola e tudo Tiro do Neta, meus amigos Como eu falei, cara Vendo toda a partida que é fácil, assim, não Essa aqui mesmo tá bem complicada, né? Essa tá bem complicada Tá fácil aqui Já dá pra ver que não é O cara não tão iniciante, assim Não tá difícil também, não Dá pra ganhar Mas Dá pra ver que o cara já é mais experiente, né? Fekir Chutão pra frente Rodrigo Caio Chegou junto e conseguiu roubar Nossa, cara Já foram em cima de novo Tentou o passe Finzinho do primeiro tempo Correndo Uma chegada bem mais forte Falta marcada Ó, de empatar Quero empatar Deu balançar e gol Bom corte E tava muito ligado no lance Excelente posicionamento O Nakata Mandou a bola ali pela esquerda E eles ligaram o contra-ataque Marés Levou perigo o cruzamento, hein? Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol A posição é boa Ascensio Boa atuação da defesa Ô, gente Ô, gente Olha o cara brincando, velho Nelson Semedo Nakata Bola por cima Pra ponta Tirou dali Acabou com a pressão Fica aí Falta um monte de gol no início Mas agora é difícil fazer gol 3 a 2 pra eles Olha lá O que é mesmo que mexer Olha lá Segundo tempo Faz o que no campo dele No campo nenhum A segunda etapa Milton É aquela questão Se vão continuar pressionando Pra ampliar a vantagem mínima Ou ficar esperando o adversário Pra tentar o contra-golpe Ou quem sabe Uma mistura dos dois Que eu entendo Que é sempre A melhor estratégia Que bela entrada, hein, Milton Desarme preciso Se deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar ainda mais feia Do que eu Nossa, cara O Cruzeiro Vai tentar preservar A posse de bola Quando o time tem a qualidade técnica Pra isso É um tipo de jogo Que funciona bem A questão é que os caras Vão ter que tocar mais rápido E nem todo mundo Num time passa tão bem Ou pensa tão rápido assim Tem que ter frieza Pra aguentar a pressão do rival E não cometer erros Porque eles podem ser fatais Gabriel Jesus Abriu ali pela direita Fez o passe Nossa, cara Era pra trás ali O Nakata Meteu ali pela esquerda Recebeu em boa posição Na lateral Zarracruza Finalmente eles tentaram Atacar por dentro Algo que não via Acontecer até agora Mas não sei se era o caso Partei O tempo está passando E eles continuam Atrás do placar Opa Que beleza Paciência E ele recebe em boa posição Na ponta A bola vai pro Gabriel Jesus O Nakata Eles estão mal das pernas A diferença nem é tão grande É só um gol Mas do jeito que esses caras Estão jogando Não parece que vão voltar Pro jogo não Fekir A metida de bola Nossa Cara Se não tiver dividido É fatal Bola enfiada Entre a marcação Arremesso lateral Nossa, cara Esse cara é muito lento Velho Vou ter um atacante Mais rápido Vou ter que contratar Outro atacante Pra ajudar o Gabriel Jesus Lá vem ele Pela esquerda Gabriel Jesus Boa antecipação Ali Matou a jogada adversária Olha só Que grande arrancada E ele chegou Pra isolar O time teve uma Bela chance De contra-ataque Mas acabou errando Feio A gente já viu isso Acontecer A falta de objetividade Acaba prejudicando Nos momentos Mais importantes Vem o passe Continho Continho Eles não sentaram Em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Oh, mas foi o outro lado O time O time está fazendo O que pode Não dá pra pedir Muito mais do que isso Não É o que eles podem fazer Coutinho Lá vem o tiro Que beleza Pra quem será Que era o passe Coutinho Tentou mais um drible E acabou sem a bola E ele recebe Em boa posição Na ponta Lá vai ela Pela lateral Fequi Melhor que isso Impossível Ele foi bem Mas eu achei o passe Muito previsível Não tem muito tempo Sobrando E quando sobra uma bola É o que aconteceu Nada Agora o Balmeyang É lateral Demora Demora, cara Acho que eu estou cansado Eu acho Chegou e cortou Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida É Não tem jeito Vai na frente Virei 2x1 Mas também Virei 3x1 3x2 Aí eu estou precisando Contratar um jogador Para colocar ali na frente Com o Gabriel Jesus Aquele cara está muito ruim Aquele outro atacante Ele está muito ruim Deixa eu ver quanto Eu tenho dinheiro aqui Não sei se eu vou conseguir A mão ruim É que o cara cancelou Aquela partida Eu ia ganhar um bom dinheiro Aquela partida Lá Virei 3x1 Virei 3x1 Virei 3x1 Virei 3x1 Virei 4x2 É, tem pouco dinheiro, cara, não dá. É, a gente vai quebrando o Galick mesmo com esse time mesmo, né? Mas, galera, então mais um jogo aqui legal aqui, do EFootball, né? EFootball aí, sensacional, o EFootball 2022. E é isso aí, montando aqui aos poucos o meu time, né? Então, em breve aí, se eu for bem pra treinar aqui o Gabriel Jesus. Vamos ver se dá pra treinar ele. Não dá, cara, acho que tem que ganhar, né? Vamos ver o Ascensio. Não dá. Então é isso aí, galera. Então depois da volta aí com mais futebol, mais Pro Evolution 2021. É isso aí. Vai pegar o time que é muito ruim, cara, que começa com ele. Muito ruim mesmo, né? Olha aqui os jogadores são muito ruins. Mas é isso aí. Depois eu boto aí com mais futebol aí. Não é emoção aí que achei que ia ganhar essa partida de Barcelona, mas não teve jeito não. Falou, galera. Então fica assim. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.